Olá galera, tudo bem? Eu sou a Giga Base e hoje vou gravar mais um vídeo de make, mas dessa vez eu vou pegar uma inspiração. Normalmente dá errado? Tá. Mas a gente vai tentar mesmo assim. Já começa que eu não tenho cor da make que eu peguei de inspiração. Ai, coitada da blogueira, gente. Ela não tem todas as cores de sombras do mundo. Mas a gente vai adaptar e fazer dar certo, tá? Eu sei que a palavra adaptar normalmente vem com o resultado tenebroso no final, mas vai dar certo. É, eu estou de pijamas de Harry Potter. Vou começar hidratando o rosto com esse Gokujin Lotion, que é da Radalabo. Eles trouxeram com outro nome aqui pro Brasil, que eu não vou lembrar, mas tipo, é a loção deles com triplo e ácido hialurônico. Então, com três tipos de ácido hialurônico diferente. Você coloca aqui umas gotinhas na mão e aí você faz assim, ó, como se você estivesse aplicando essência. E dá umas batidinhas no rosto. E assim, deu um boom na internet, né? Todo mundo falou dessa marca. Eu estou testando há dois dias só, então ainda não é o suficiente pra eu falar. Quando eu tiver uma resposta melhor, eu venho avisar vocês. Também já vou hidratar os lábios com o meu Lip Buster. É o HD, Ultra HD Lip Buster da Make Up For Ever. Preciso comprar outro? Preciso, né, gente? Mas eu não tenho money, então... Vou usando esse em todos os vídeos. Tá? Meu Deus, eu arranquei. Meu Deus, gente, hoje tá tudo dando errado. Gente, eu nunca me trouxe essa base pro Brasil e essa base é apenas maravilhosa. Eles me deram duas cores e as duas cores deram errado. Ai, tá sofrido, tá difícil, né? Mas eles me deram essa daqui, que é a 02. E essa outra aqui, que é a 025. A 02 é mais rosada, só que ela ficou muito escura. E a 025 é um pouco mais clara, mais amarelada. E ficou amarelada. Então, ela é perfeita. E eu vou tentar usar de outra forma. Eu vou misturar ela com essa base da Mary Kay, a Time Wise. É, eu vou misturar a Lancome com a Mary Kay. Porque essa base aqui, ela tá exatamente adotando a minha pele. Ou seja, ela é branca, bem branca. E ela vai dar uma clareada, mas eu vou ter um pouco desse efeito glamuroso da Lancome. Tem uma esponjinha rica, que é da MAC. Tava até com dó de abrir, mas abri, né, gente? Então, vou dar uma borrifada disso daqui. Borrifada, não. Não tem nada borrifando aqui. Um pump. E o mesmo tanto, mais ou menos, aqui da base da Mary Kay. Oi. A minha cor da base da Mary Kay é a Ivory C110. Ai, essa base da Lancome tem um cheiro de mulher rica. Olha, essa esponjinha da MAC é rica. Mas ela não é muito boa, não, viu? Ela é bem durinha, assim. Prefiro tipo a da Marissa Ad, com a da Oceane, que é bem mais molinha. E eu acho que fica mais natural o acabamento na pele. É, ainda tá bem diferente, né? O pescoço da minha pele. Olha a diferença das cores, gente. Da Mary Kay, esse aqui, o outro é da Lancome. Cara, essa esponjinha da MAC. Tá bem reprovada, viu? Não curti ela, não. Eu tô tão maluca, gente, que eu botei um brinco diferente em cada orelha. E eu só percebi agora. É, parabéns pra mim. E a maquiagem que eu vi, vou botar uma foto aqui na tela. É, eu acho que é de um desfile ou de algum editorial. Mas é um amarelo bem clarinho aqui no canto. Um rosa bebezinho no centro. E um azul também clarinho, bebezinho, aqui no final. O rosa e o azul, eu tenho. Agora, o amarelo, não tá tendo amarelo. E também não tenho verde, não tenho nenhuma cor, assim. Muito impactante pra estar substituindo aqui no início, então. A gente vai tentar. Vou usar esse mini, 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 mini pó da Laura Mercier. Que é um travel do Translucent Pounder. Que vende na MAC, vende na MAC, que louca. Vende na Sephora, gente. Vocês conseguem comprar esse tamanho pequenininho aqui. E ele vem com esta esponzinha. Que é bem boa, viu? Pra viajar, assim. Normalmente eu aplico com esponja aqui em casa. Mas como eu odiei a esponja da MAC, né? Eu vou aplicar com esse aqui. E como são cores bebês, assim, cores bem clarinhas. Eu vou usar uma base branca em toda a minha pálpebra. Pra ver se, sei lá, se a cor fica um pouco mais destacada. Essa daqui é da NYX, chama We Eyeshadow Base. E ela é bem branquinha, né? É uma pastinha. Mas vamos lá. Aff, vim com o dedo achando que ia ser mais preciso. E olha eu, ferrando o negócio. Vou tentar com esse amarelinho da Strobe of Genius. Que não é muito amarelo. Espero que dê bom, gente. Vamos lá. Sim, tá parecido? Não tá, né, gente? Não tá nem próximo disso. Mas é muito cedo pra eu desistir dessa maquiagem. Então, eu vou tentar com o rosa e o azul e ver como é que fica. Não vou ter um rosa bebê neon. Eu tenho esse rosa que é o Cheap Shots da Urban Decay, da paleta Backtalk. Que ela, na verdade, é um blush. E da Natural Lush, da Too Faced. Tem alguns tons de rosa que também, talvez, esse Take the Cake. Vamos tentar ver se pigmenta o Take the Cake. Eu tô vindo depositando a sombra, sem esfregar. Porque eu acho que ela fica um pouquinho mais pigmentada. Como ela é bem bebezinha. E no final é um azul bebê. Pensei em pegar esta paletinha que eu acabei de comprar. Porque eu também não tinha tons azul. Da Revolution. E ela tem, olha, este tom bebezinho. Neode azul. Achei que tá muito clarinho. Tipo, não dá pra ver cor nenhuma. Como se eu não soubesse me maquiar. Tá, a parte disso é verdade. Mas a gente vai tentar melhorar esse aqui. Eu até gostei do rosa e do azul. Achei que ficou ok. O amarelo aqui realmente não está destacando. Porque na fotografia tem todo um tratamento. Uma edição que vai valorizar aquelas cores. Na filmagem não vai ficar igual. Então, eu vou tentar fazer o que, gente? Vou tentar jogar um brilho. Pra ver se dá um tchananã, dá uma iluminada aqui no comecinho. E eu vou continuar com a paletinha aqui, ó. Da Too Faced. E vou usar esse Ups, a Daisy. Que ele tem brilho. Ele não é amarelo. Ele é dourado, né? É o que a gente tem pra agora. Agora eu senti que deu uma boa iluminada. Mas as cores estão bem clarinhas. Vou tentar deixar mais potente. E aqui embaixo também tá usando amarelinha aqui no começo. Pra iluminar a rosa aqui no meio. E amarelo no final. Bem amarelo que a gente não tem, né? Eu vou passar o blush dessa paletinha agora. O rosa. Pra destacar mais. Deixar mais forte esse rosinha. E vamos lá. Tem um último jeito de tentar fazer com que essa maquiagem fique como o esperado. Não vou nem dizer arrumar. Vai, porque... Já não ia dar certo. Eu já não tinha os produtos aqui. Que é taca glitter, gente. É, maquiagem era mate. Mas a gente faz o quê? Quando alguma coisa não sai como esperada, a gente taca glitter. E eu tenho esse daqui, que é o Midnight Cowboy. Da Urban Decay. É a Heavy Metal. E vamos ver se... Vai ficar bom. Achei que foi a solução perfeita. Tá iluminado, tá amarelo, tá dourado. Mas dourado é amarelo. E é isso aí. E já que eu já taquei glitter numa maquiagem mate, eu vou continuar, né gente? Essa aqui é a cor Grindy. Também no mesmo produto da Urban Decay. E ele é meio que um furta-cor, mais puxado por rosinha. E vou tacar no rosa só aqui embaixo. Espero. A maquiagem é isso. Ele não usou cílios postiços, só usou uma máscara bem em poder. Meus cílios são bem pequenos, isso vai dar um trabalhão. Mas eu vou usar a Go Big or Go Home da Kat Von D. Essa máscara divíssima, vegana e maravilhode de Kat Von D. Gente, a Kat Von D demorou anos pra lançar uma máscara pra cílios, porque ela não achava a fórmula perfeita. Ou seja, diva maravilhosa, não lançou qualquer porcaria, entendeu? E esse é o resultado com uma camada da máscara Go Big or Go Home. Como eu falei, meus cílios não são grandes, não são curvados. Então pra uma máscara dar um efeito bom, a máscara tem que ser fudida. Basicamente isso. Eu acho que o nosso olho está pronto. E eu recebi esse pó aqui da Latika, acho que eu vou testar junto com vocês. Ele tem FPS 27. A embalagem é a coisa mais linda do mundo. E ele vem com este aplicadorzinho, essa esponjinha. E aí você abre, ó. Fofo, não? Enfim, vou passar com isso aqui que é só pra dar uma notificada no rosto e ver se fica bom. É um pouco amarelado demais, né? Vocês acham que deu uma amarelada? Não tenho certeza ainda, mas acho que sim. Não tem cor mais clara não, povo? Tá, pelo que eu vi aqui na foto, ela fez um contorno mate e um blush rosadinho mais iluminado. Então vamos lá. Vou usar a paletinha da Smashbox, que eu não tiro mais essa paleta da minha mão, entendeu? Com esse contorno que é mais frio, que pelo que vocês perceberam, eu não gosto de nada muito quente, com fundo muito quente. E essa paletinha vem de Naceful, gente, muito fácil de encontrar. O que eu adoro dessa paletinha é que ela tem este tom aqui, que eu tentei usar de amarelo e não deu. Porque ele é mate e ele é bem branco, então ele dá uma esbranquecida aqui, né? E aí fica um pouquinho mais disfarça, vai? O tom do meu pescoço. E é a hora do blush, gente. Aff, essa paleta é a Sugar Peach da Too Faced, que chegou no Brasil há pouco tempo. Ela é apenas maravilhosa, maravilhosa. E ela tem este blush lindo, com fundo de partículas douradas, assim, que brilha. É perfeito, zero defeitos. Vou passar aqui. Eu só tinha um blush com iluminador, assim, com brilho junto. Que foi o que eu acabei de ganhar também, da Marc Jacobs, que eu tava amando. E agora eu tenho esta belezinha, ó. Gente, Malia, que bebê mal lindo! Na foto também ela tá usando um batom corzinho de boca, meio que só um negócio saudável. Eu não tenho, vou usar este daqui, da Wicom. Acabei de comprar na minha viagem, na cor 75. Oh, meu Deus! E terminamos a nossa make. E aí, gente? O que vocês acharam? Não ficou como a que eu queria, de inspiração. Acho que isso ficou meio óbvio. Mas eu gostei. Eu achei que ficou bem bonitinho, bem delicadinho. É uma opção fácil de maquiagem, pra quem quer fazer algo colorido. Mas não tem muito dom, tipo, de fazer um cut crease, de misturar muito tipo de cor. Porque é literalmente uma faixa com cada cor. E aí você vai esfumando um pouquinho mais aqui pra cima. E também já vai esfumando quando junta uma cor na outra. Então, muito fácil. Dá até pra fazer tudo com o pincel e com o dedo, como percebemos, né? Eu gostei bastante do efeito. Queria ter feito toda a mate, com uma paleta super pigmentada. Mas não tinha, né? Meninas. Então, acho que é exatamente isso a nossa rotina. É a gente adaptar com as coisas que a gente tem em casa. E eu curti. Agora deixa eu falar sobre os produtinhos novos, né? Que eu testei. Base da Lancome. Cor errada, infelizmente. Nem misturando, não deu certo. Next. Pó da Latica. Ficou muito amarelo. Ai, ficou muito amarelo. Eu tô arrasada, gente. Ele é tão lindo. Eu queria carregar na bolsa. E, tipo, só dar uma matificada, assim, na pele. Já proteger. Porque tem proteção solar. Mas, claramente, não deu certo. Paleta da Too Faced. Linda. Zero defeitos. Eu amo essa paleta. Eu quero várias. A louca. Quero fazer um estoque dessa paleta. Esses glitters da Urban Decay. Amo. Queria todas as cores. Queria. Mas eles são bem carinhos. Eu paguei 20 euros em cada um. E acabei de comprar o Cat Call. Que é um dourado, um pink nos Estados Unidos. Que foi uns 25 dólares, acho. Enfim, não é um produto barato pra ser desse tamanhinho. Então, não terei todas as cores. Mas ele é perfeito. Eu amo. Não à toa. Comprei dois. Estou comprando mais um. A mini paletinha da Revolution. Que é a do azul do cantinho. Gostei muito dela. Super pigmentada. Tanto que quando eu fiz o primeiro teste. A primeira make toda azul. Eu fiquei... Chocada. Porque eu não achei que fosse ser boa assim. Ela foi bem baratinha. Eu acho que foi tipo uns... Uns 7 libras, mais ou menos. E eu sei que vem bem menos produto e tudo mais. Só que... Enfim, ela me entregou uma ótima qualidade. Por um preço super bacana. Super acessível. Que pena que não vende Revolution no Brasil. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Seu joinha. Comenta aí se você tem sugestões. Ou se você achou. Que mesmo eu achando que dei um jeito na maquiagem. Eu não dei. Você é... Diane, você tá enganada, Diane. Essa maquiagem não ficou boa. De jeito que você tá achando, não. Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês também. Tchau. 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 Tchau.